Olá meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim com uma sobremesa deliciosa, que é uma torta na taça de amendoim, muito saborosa. Vamos precisar de uma colher de manteiga de sopa, quatro paçoquinhas, meia caixinha de creme de leite, e uma caixa de leite condensado. Vamos levar os nossos ingredientes, todos aqui, à panela. E a nossa paçoca, nós vamos colocar depois que os nossos ingredientes forem ao fogo. O fogo médio para baixo, vamos mexer até que derreta a nossa manteiga. Agora, já amassei muito bem a nossa paçoquinha, e vamos colocarmos aqui. E vamos mexer muito bem até que misturem bem aqui os nossos ingredientes. Sem pararmos de mexer, assim que desgrudar do fundo da panela, o nosso creme já está pronto. Aí, é só levarmos para um refratário e deixarmos esfriar. Agora, estou aqui com 100 gramas de biscoitos de amendoim. Vamos quebrar os nossos biscoitos. Deixar eles bem picadinhos. E colocarmos no liquidificador ou triturador, para que vire uma farofinha. Prontinho. A nossa farofinha de biscoito já está pronta. Vamos colocar aqui, nessa travessa. Prontinho. Ó, como ficou, virou uma farofinha. Agora, estou com uma taça aqui já decorada, né? E estamos aqui em festa junina, então coloquei aqui uma decoraçãozinha. E vamos colocar agora aqui a nossa farofinha na nossa taça. Não precisa colocar manteiga nessa farofa, pois esse biscoito, como é de amendoim, né? Então, ele já é super amanteigado. Então, vamos colocar só a farofa mesmo. E vamos colocar agora aí o nosso creme por cima desta farofa. É só irmos colocando com cuidado para não sujar a nossa taça. E vamos colocar agora. Que linda que já está ficando. Vamos colocar novamente, mais uma camada de farofa. Se por acaso vocês não conseguirem encontrar esses biscoitos de amendoim, pode fazer com biscoito maiseno também, que fica perfeito. Agora, vamos fazer aqui uma farofinha de paçoca. Para a nossa decoração, né? Saímos colocando agora por cima aí a nossa farofinha de paçoca. E reservei algumas paçoquinhas para colocarmos para decorarmos. Olhem que graça que fica a nossa torta na taça. Olhem que lindas que ficaram. Coloquei ali um biscoito para decorarmos. Não enchi muito para colocarmos aí os biscoitos. E a paçoca, que linda que ficou. E aqui, eu coloquei só a farofinha e a paçoca. Como vocês podem ver, coloquei mais aí creme, né? E ficou assim, que linda, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Meu muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.